Dia, vai, noite, vento, conta nas de cem Mas nem sempre foi assim Chefos te investindo forte Pro Jim vir atrás de mim Quem que nunca sonhou e um dia se vê Naquilo que almejou Bota fé nos menor que tá injuriado E o plano nó desenrolo Caridade, desde da DR em nós tá pegando o bizarra Relembrando o passado, vivendo o melhor da vida Chava um desses doce taques De chinelo sem camisa Hoje em dia é por na mete pra buscar as esportivas Me acostumei com o destaque Desde quando não tinha nada Já que na minha pior fase era eu, o assunto desses é por vinho Hoje fizemos strike, subimos degrau da estrada Mesmo tendo conquistado, mas humildemente eu sigo evoluindo Me acostumei com destaque, desde quando tinha nada Já que na minha pior fase era eu, o assunto desses é por vinho Hoje fizemos strike, subimos degraus da estrada Mesmo eu tendo conquistado, humildemente sigo evoluindo Mesmo tendo conquistado, mas humildemente eu sigo evoluindo Mais uma do DJ Pedro Vai dar certo Dia vai, noite, vento, botanas de cem, mas nem sempre foi assim Chefe o chin investindo forte pro Jim vir atrás de mim Quem que nunca sonhou e um dia se vê naquilo que almejou Vou dar fé nos menor que tá injuriado e o plano nó desenrolo Caridade, desde a D, e nós tá pegando um biso Relembrando o passado, vivendo o melhor da vida Achava um desses 12 daques de chinelo sem camisa Hoje em dia é por na mente pra buscar as esportivas Me acostumei com destaque, desde quando tinha nada Já que na minha pior fase era eu, o assunto desses é por vinho Hoje fizemos strike, e subimos degrau da estrada Mesmo tendo conquistado, mas humildemente eu sigo evoluindo Me acostumei com destaque, desde quando tinha nada Daqui na minha pior fase era eu, o assunto desses é provinho Hoje fizemos strike, e subimos degraus da estrada Mesmo eu tendo conquistado, humildemente eu sigo evoluindo Mesmo tendo conquistado, mas humildemente eu sigo evoluindo Mais uma do DJ Pedro Vai dar certo